Val, qual é a diferença entre o Pronamp e o Procred? Qual dessas opções é melhor para a minha empresa? É sobre isso que eu vou te explicar nesse vídeo, então fica comigo até o final, que você vai aprender tudo na prática, eu vou te mostrar aqui na tela como conseguir ou o Pronamp para a sua empresa ou o Procred, enfim. Se você não me conhece, eu me chamo Val Macedo, sou gerente de banco desde 2007 e faço esse trabalho na internet, levando informação financeira de qualidade para você. Aqui não tem mimimi, tá? Eu de fato trabalho no banco e estou aqui trazendo essa informação para você. Então vamos lá, Val. Existe aí o Pronamp, o Procred. Como é que a gente faz? Qual é a diferença? Dá uma olhada nessa telinha aqui que eu vou fazer questão de colocar aqui para você. Olha só, de um lado a gente tem aqui o Pronamp e de outro lado a gente tem aqui o Procred. Já se inscreva aí no canal porque você vai ficar ligado em todas as informações que eu vou trazer para você, tá? Já vou te avisando. Maravilha. Val, quanto que eu posso pegar do Pronamp para a minha empresa? Então a gente tem desse lado de cá o valor, que é o valor de quanto você pode pegar. Olha só, no caso do Pronamp, o valor total que você pode pegar para o seu negócio é de até 150 mil reais. Já no caso do Procred, o valor total que você pode pegar é de até 180 mil reais, só que tem um porém, tá? Existe uma diferença. O Pronamp é aquele recurso do governo que para você pegar, você precisa ter certos critérios. Porém, ele é limitado até 150 mil reais de acordo com o seu ramo de negócio. Eu vou te mostrar na prática. Se você vier no Google aqui e você escrever, por exemplo, Pronamp BB, que é de Banco do Brasil. Val, por que você está mostrando aqui o Pronamp no Banco do Brasil? Eu vou te mostrar, tá? É porque atualmente o Banco do Brasil é um dos bancos que ainda tem um recurso do Pronamp. Ou seja, o Pronamp é um crédito que termina rápido. Então o Pronamp é finito. O que acontece? Está vendo na telinha aqui? Está vendo aqui quando a gente fala do Pronamp que aparece essa tela aqui do ECAC? O que é isso? É você autorizar o seu faturamento dentro do ECAC para que o banco que você escolheu consiga te liberar o Pronamp. Ou seja, temos mais um critério aqui. Com relação ao faturamento, no caso do Pronamp, você precisa disponibilizar ele pelo ECAC. E no caso do Procred, Val, o Procred também exige que você compartilhe o seu faturamento dentro do portal do ECAC, que é aqui. Porém, tem uma diferença entre esses dois caras. O que acontece? Uma vez que o Pronamp veio durante a pandemia para te ajudar na sua empresa e ele tem uma taxa de juros bem interessante, muita gente ficou de fora do Pronamp. Muitos empresários iam até o banco, solicitavam o Pronamp e por diversos motivos eles não conseguiam. Um desses motivos era o rating, estava com o rating embaixo e aí não conseguia liberar. Se você tem esse problema do rating, daqui a pouco eu vou te ensinar como responder. Segura aí, tá? Por outro lado, tinha também a questão do recurso. Quando você ia até o banco, vários empresários já tinham pegado e ali o Pronamp não tinha mais disponibilidade, ou seja, o recurso tinha acabado. Daí o governo criou o Procred, que é esse camarada aqui que eu estou te mostrando aqui na tela. No caso do Procred, ele é disponível para aqueles empresários que não conseguiram ter acesso ao Pronamp. Eu vou repetir, hein, cara? Olha aí, o Procred é para você que não conseguiu o Pronamp. Val, eu posso pegar então o Procred para liquidar o Pronamp? A resposta é não, cara. Por quê? Porque o Procred você não pode ter pego o Pronamp, é um pré-requisito. Só que muitos de vocês estão indo lá no meu Instagram e fazendo essa pergunta. Então a resposta é não. Agora veja, uma vez que você não conseguiu o Pronamp, você pode ir para o Procred. Já no caso do Procred, eu vou te mostrar aqui na tela para você entender como é que funciona, tá? Quando a gente fala de taxa de juros, olha ela aqui, taxa de juros, olha como é que diferencia. O Pronamp, ele cobra uma taxa de juros ali de taxa Selic mais 6% ao ano. Val, como é que eu faço para calcular isso aqui? É muito simples. Tem um vídeo no canal explicando isso aqui. Você vai pegar a taxa Selic atual de hoje, vai colocar ali ao ano e dividir por 12. Não se preocupa com isso. Mas foca nessa questão aqui do 6% ao ano, o Pronamp. Já quando a gente fala do Procred, a taxa de juros é Selic mais 5% ao ano. Ou seja, só que você está ganhando aí uma certa pontuação. A taxa de juros do Procred, ele é menor do que o Pronamp. Inclusive, eu vou voltar aqui no Google para você entender o seguinte. Quando a gente vai no Google e a gente pesquisa por Procred 360, perceba que também tem aqui a questão do Procred no portal do próprio governo. Olha isso aqui. Vou abrir para você dar uma olhada. No caso do Procred, o próprio nome aqui, ele já está dizendo Procred 360. Ou seja, uma das regras são para empresários que faturam até 360 mil no ano anterior. Então, quando a gente fala de prazo, olha aí. O Procred, você só pode pegar até sua empresa fatura até 360 mil reais no ano anterior. Já no caso do Pronamp, ele é diferente. O Pronamp, você pode pegar o valor de até 150 mil reais. Então, perceba que quando a gente está falando aí do prazo, o que muda é... Você tem o prazo do faturamento vinculado ao seu faturamento, que é o ano anterior. Só que você tem também a quantidade de parcelas que você pode pegar. E aí, dá uma olhada nesse resultado. O prazo do Pronamp, você pode dividir ele em até 48 meses. Ou seja, o recurso caiu hoje na sua conta, você tem 48 meses para você pagar. No caso do Procred, é um pouco diferente. O prazo do Procred, ele vai até 60 meses. Observe como no caso do Procred, você vai ter mais tempo para pagar. Aí, a pergunta que fica é a seguinte, Val, eu já entendi, então, a diferença entre o Pronamp e o Procred. O cenário está aqui. Mas, dentre todos os bancos que existem no mercado hoje, qual que é o melhor banco para que eu possa tentar o Procred? No caso do Procred, o melhor banco vai ser os bancos públicos. Anotou aí? Inclusive, vou pedir para você curtir esse vídeo e já encaminhar ele para o seu amigo empresário e empreendedor que está precisando do Procred, cara. Olha aí, hein? O Procred, os melhores bancos, os bancos públicos. A gente estava falando aí de Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal. Já no caso do Pronamp, na nossa atualidade de hoje, os dois melhores bancos têm sido o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Observa que tem uma diferença. E aí vem outro questionamento. Poxa, Val, mas eu não tenho conta lá no Bradesco, como é que eu faço? Aí você pode sim ir até o banco, abrir a sua conta para tentar o Pronamp ou tentar o Procred. Porém, cara, todos esses bancos, eles só vão aprovar tanto o Pronamp quanto o Procred se você tiver um rating de aprovação. O que é o rating? O rating é o mecanismo que todos os bancos utilizam para te avaliar. É esse rating quem vai dizer se o banco vai te aprovar, se não vai, se vai te dar um limite, se não vai, se você vai conseguir financiar um carro, uma casa, enfim. Todos nós temos um rating vinculado ao nosso nome. Só que tem uma diferença. Quando a gente está falando de rating, não confunda rating com score do Serasa. São coisas completamente diferentes, tá? O score do Serasa, ele não é utilizado pelos bancos. Anote isso aí. O score do Serasa não é utilizado pelos bancos. Já o rating, ele só é utilizado pelos bancos. O rating é ele quem define como os bancos, ele vai aprovar aí o crédito que você está precisando. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode ir lá no link da descrição, clicar e lá eu tenho uma aula onde eu te explico como você vai destravar o seu nome, como você vai ter um rating de aprovação. Porque sem esse bendito rating, nada disso aqui vai valer a pena para você. Porque os bancos só liberam quem tem um rating de aprovação, cara. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Mas beleza, Val. Continuando. Ainda sobre o Pronamp e o Procred. Olha só. Quais são as exigências que o Pronamp é solicitado e o Procred também? Olha isso, é importante, hein? O Pronamp. Para você conseguir o Pronamp, você vai ter que ter o compartilhamento do seu faturamento. Lembra que eu mostrei aqui no ECAQ. Só que o rating do Pronamp, eu vou até anotar aqui, ó. O rating que os bancos exigem do Pronamp, ele é, só é liberado para quem tem um rating nas letras A ou B. Anota isso aí. Pronamp só para quem tem um rating na letra A ou B. Já no caso do Procred, a diferença está aqui, ó. No Procred, você precisa ter o seu rating em três formas. Ou na letra A, ou na letra B, ou na letra C. Só que isso aqui, cara, é o que vai fazer a diferença. Eu vou até circular aqui para você entender, ó. No caso do Procred, ele aceita o rating na letra C. Cara, isso aqui faz total diferença, irmão. Você não tem noção do quanto. Por quê, Val? Porque a maioria das pessoas que não conseguiram Pronamp, elas não conseguiram porque o seu rating estava lá na letra D. Ele estava travado. Então, no caso do Procred, você tem grandes chances de conseguir porque o Procred, ele foi desenhado para ser liberado para aquelas pessoas que têm o rating na letra C. Ou seja, enquanto Pronamp só A ou B para liberar, no Procred, você que é empresário, que tem um negócio, se você tiver o rating na letra C, você vai ter direito ao Procred. Olha que maravilha isso aí, cara. Essa informação vale ouro, meu amigo. Então, já curte esse vídeo aqui, se inscreva no canal e manda esse vídeo para os seus amigos empresários, empreendedores, para que você consiga, cara, disseminar essa informação. O brasileiro que é empresário, que é empreendedor, você sabe disso. É uma vida muito solitária a vida do empreendedor. As decisões você tem que tomar sozinho. Então, por esse motivo, que esse vídeo aqui é muito importante, porque agora você não tem mais aquela chance de reclamar do Pronamp. Ah, eu não consegui o Pronamp. Olha aí, cara. E o Procred, eu estou te mostrando aqui na prática, tá? E para ficar melhor ainda, olha o que acontece. No Pronamp, você tinha uma carência e no Procred também não é diferente. Então, quando a gente está falando aqui da carência, o que é a carência, Val? É aquele prazo para você receber o dinheiro hoje e começar a pagar só daqui a um tempo. No caso do Pronamp, você tinha uma carência de 11 meses, ou seja, você demorava ali 11 meses para você começar a pagar as parcelas do Pronamp. No caso do Procred, a carência é de 12 meses. O que significa isso? Você vai ter um ano para você começar a pagar. Imagina você receber hoje R$ 150 mil do Procred e você só começar a pagar daqui a um ano. Isso é maravilhoso, cara. E a melhor informação eu deixei para o final. Se você que está me assistindo for mulher, ou se você conhece alguma empresária mulher, empreendedora que seja mulher, o Procred, ele beneficia quem são as empresárias mulheres. Então, veja, se o seu negócio, você é dona de um negócio, no caso do Procred, você vai poder pegar até 50% do seu faturamento. Se você tem uma sociedade, por exemplo, e você mulher é sócia com mais de 50% dessa sociedade, você também pode pegar até 50% do seu faturamento do Procred. Ou seja, no desenho que foi feito para o Procred, você é empreendedora, você é mulher, você tem vantagem para quem é homem. Porque enquanto o Procred, a pessoa for do sexo masculino, ele só pode pegar até 30% do faturamento. Se você é mulher, 50%. É por esse motivo que, no caso do Procred, você vai conseguir pegar até 180 mil reais de crédito. Por quê? Porque se você for mulher, você vai ter esse direito. Maravilha, né? Agora, você só precisa, cara, compartilhar isso aqui para todas as mulheres que você conhece. Recapitulando, tá? Pronamp é uma coisa, Procred é outra. E você precisa ter um rate de aprovação. Não esquece de clicar no link que eu vou deixar aqui, tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Você clica no link, assiste ao vídeo onde eu te explico como conseguir aí um rating de aprovação. E depois disso, você vai até o banco para solicitar ou Pronamp ou Procred para o seu negócio, tá bom? Um abraço, fique com Deus e nos siga aqui no Instagram, porque todo dia eu trago novidades por lá também. Valeu!